Boa noite! Eu sou o Jacob e essa é a Alissa e vamos ensiná-los a fazer cookies em português. Então, primeiramente temos que colocar a manteiga e o açúcar. E não queremos que a manteiga seja duro, então vamos colocar no microondas para que seja um pouco mais líquido. Aí precisamos de um copo de manteiga, um copo de açúcar e um copo de açúcar marrom. Vamos colocar dentro dessa coisa aqui e misturar para que seja misturado. Com o açúcar, a mascava precisa ser compactada. Assim! Agora tem que aquecer, pré-aquecer o forno a 180 graus Celsius. E depois de misturar a manteiga e o açúcar, pode colocar o restante dos ingredientes na ordem que quiser, não importa. Nós vamos colocar farinha e... Vanilha, aveia, um ovo e um pouco de sal. E depois disso eu vou mostrar ou postar a receita para que possam lembrar tudo disso. Então, lembra que temos um pouco de manteiga restando aqui nos copos, né? E vamos colocar um pouco de manteiga nas duas panelas para que os cookies não ficam afixados para as panelas depois de retirar do forno. Então, pode usar um pouquinho de papel assim, você pega um pouquinho de manteiga assim e daí na sua panela você pode só assim. Coloca a manteiga por cima da panela e depois de tirar seus cookies, você vai poder tirá-los mais facilmente. Agora você vai formar bolas com as cookies e vai colocar assim. Você quer que seja um pouco distante do outro, assim. Se gostaria, pode pôr chocolate, pedaços de chocolate no cookies e eles são muito bons. E agora que o forno está pré-aquecido, vamos abrir o forno e colocar essas panelas dentro dela. Eu vou colocar isso aqui por baixo, vai colocar aquela por cima, podemos fechar o forno e agora vamos esperar 10 minutos, abrir o forno e ver o que está dentro. Ok, então olha aqui o que saiu do forno, uns cookies quase perfeitos, né? E você tem que esperar alguns minutos para que os cookies possam não esfriar, para que possam esfriar um pouco. E daí você pode tirar com a espátula, colocar aqui no prato, bem assim. E na semana que vem, passamos outro vídeo ensinando como comer um cookie. E muito obrigado por assistir este vídeo e nos vemos na semana que vem!